Não sei se é a gasolina Ou se é essa bexiga Não sei se é a gasolina Pode ser o combustível Não sei se é a gasolina 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 É complicado Não sei se é a gasolina Não sei se é a gasolina Não sei se é a gasolina Sem olhar para os pontos Não sei se é a gasolina 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL